Eu te desafio a comentar a palavra coelho de olhos fechados. Será que você vai conseguir? Ei, seus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer mais um vídeo de item grátis aqui pra vocês, que eu sei que vocês amam, porque eu amo muito esse tipo de vídeo. Então, antes do vídeo começar, se você quiser estar aparecendo aqui no canal, é seu comentar, hashtag, me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. Quanto mais comentar, mais chance de aparecer. E também já aproveita e deixa o seu like e se inscreva no canal, estamos rumo aos 40 mil inscritos. Então é isso, chega de enrolações e bora lá começar esse vídeo. O jogo se chama Sunsealing Hair Care Lab Tycoon. Esse jogo aqui, você vai entrar nele. Você primeiramente tem que vir seguindo aqui onde tiver o seu nome, e vai ter até uma setinha, então é bem fácil de achar. Você vai precisar entrar neste túnel aqui. E assim que você entrar, você vai entrar numa ilha. Basicamente, você vai ter que ir clicando nesses negocinhos verdes que estiverem no chão, que vão abrindo os itens. E quando você clicar ali, vai aparecer essa menininha. Essa menina é basicamente uma funcionária. E pra você ganhar o primeiro item, você só precisa fazer ela ir pro level 2. Ela vai começar no level 1, você clica ali no level 2, e você já consegue o primeiro bandage, que é do primeiro item grátis. Agora, a gente vai para o próximo item grátis. O próximo item grátis é bem fácil. Você vai pegar o dinheiro ali dessa máquina, e basicamente, você vai desbloquear aquele ali do lado. E aí, você precisa desbloquear aqueles três ali que estão na grama. Assim que você desbloquear os três, quando você juntar tudo o dinheiro, vai aparecer ali do lado uma lixeira, que você vai ter que desbloquear. E nisso, vai aparecer um negócio pra você aumentar o espaço da trilha, né? Então, você vai continuar o caminho. Quando você clicar nele, você vai ver que lá no fundo vai aparecer mais dois negocinhos pra criar. Você vai criar esses dois. Assim que você cria aqueles últimos dois que estão lá embaixo, ele vai abrir uma loja. E assim que você conseguir o dinheiro pra tá abrindo essa loja, você já vai tá ganhando o segundo item grátis. Só de abrir a loja. É bem fácil, e é só isso mesmo. O terceiro e último item de todos é o que mais demora, mas que também é bem simples. Basicamente aqui, você vai precisar primeiramente montar toda a loja. Sim, você vai ter que ficar aqui pegando dinheiro, assim como eu tô fazendo, e você vai ter que desbloquear todos esses negocinhos verdes que estiverem aqui dentro dessa loja. É bem facinho. E uma dica que eu dou, gente, é você ficar aumentando o level aqui dos funcionários. Por exemplo, quando você abre essa loja, você desbloqueia essa cientista. Aí vocês perceberam que eu fiquei ali colocando ela pra aumentar de level, porque isso ajuda a aumentar o dinheiro, então o dinheiro vai rendendo mais, tá? Eu acho que só de você chegar ao 25 ou 30 ali no levelzinho que tem a setinha, tá vendo ali no canto que tá o meu 24, já tá bom. Não precisa ser muito alto, porque é bem rapidinho. Quanto tempo isso demora? Gente, eu demorei em torno de 10 minutos no máximo, tá? É muito rápido. E esse é o que mais demora. E os outros demoram bem mais rápido, né? Bom, assim que você termina de construir toda a loja, como vocês viram ali, eu vou ter que continuar desbloqueando. Então, como vocês podem perceber, aqui vai ter uma coisa de van, então você tem que desbloquear essa van. E depois você vai abrir o caminho lá do outro lado. E aí você vai saindo realmente apertando todos os verdes que você tá vendo. É bem simples. Aí você vai clicar aqui e aqui e vai abrir mais um negocinho aqui. E aqui vai abrir uma outra loja, que é tipo um salão de cabeleleiro. E você vai fazer o mesmo processo, que é sair apertando todos os botões verdes que tiver e vai pegando dinheiro e aperta botão. Pega o dinheiro e aperta o botão. E é só isso mesmo. E assim que você... É bem rapidinho esse aqui também. Ele não custa muito caro também. Eu já tava com dinheiro legal. E aí você já vai conseguir tá desbloqueando tudo. E é só isso que você precisa fazer pra conseguir o último item grátis. É desbloquear todos os itens. Já tô chegando aqui no final. Falta mais dois ou três itens. Então, nem vou cortar pra ficar mais rápido, tá? Eu vou abrir mais esse. E esse era o último. E pronto, já consegui o bandage. E agora a gente vai lá conferir os itens que eu consegui pegar. Então, eu vou mostrar aqui. O primeiro foi essa asa super linda e maravilhoso, tá bom? Que a gente consegue assim que a gente desbloqueia o shopping lá. O segundo item é o fone de gatinho, que você desbloqueia só de tá aumentando a moça lá no level 2. E o terceiro e último item é o cabelo, que quando a gente desbloqueia tudo. Eles são super bonitinhos. E nem parece que eu peguei de graça, né? Porque eles são muito bonitos. Olha, eu fiquei encantada dessas asas, né? Elas parecem que tem até um vidro ou algo do tipo. Tem esse cabelo com essas estrelinhas que eu achei uma fofura. E fica muito bonito. E aí, gente? O que vocês acharam desses itens grátis? Então, pessoal, quero que vocês coloquem aí nos comentários o que vocês acharam dos itens que eu mostrei aqui pra vocês. Então, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau! 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 Obrigado.